Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, um vídeo especial É o primeiro vídeo que eu vou gravar pra vocês nessa minha temporada aqui no Japão Pra quem não me segue no Instagram ou no blog que eu contei pra vocês Eu estou no Japão hoje fazem o que? 4 dias eu vim pra passar uma temporada, que como eu falei no meu vídeo de metas, pra me conhecer melhor Pra aprender de maconês e pra poder passear também, né? Lógico Essa acho que vai ser a viagem mais estranha que eu já fiz na minha vida Eu não cretei vídeo no aeroporto, vindo pra cá igual eu faço Porque como o Raoni não está comigo, essa parte do aeroporto foi muito triste pra mim Ele ficou no Brasil, né? Porque o trabalho dele precisa dele ir lá E dessa vez eu quero tentar passar mais tempo aqui Tem a Maple também, tem a nossa casa Eu quero muito que ele venha pra cá no último mês da minha viagem Mas por causa do trabalho dele a gente ainda não sabe se isso vai acontecer Não é uma certeza ainda, gente Torçam muito por mim, porque eu já estou com muita saudade dele Daí eu me permiti não gravar no aeroporto É engraçado que eu sempre pensei quando eu vi casais assim que não viajam sozinhos Eu sempre falava, nossa, que relacionamento chato Ai, falta confiança Nossa, não pode ser assim As pessoas, elas se amam, mas elas têm que continuar fazendo suas coisas E agora eu vi um outro lado disso, sabe? Que tipo, tem casais que devem fazer, tipo, não tem um problema Não vem problema nisso, mas é muito difícil você dar tchau e viajar sem a pessoa que você ama Assim, viajar sozinha Ainda mais quando você sabe que a pessoa que você mais ama também ama o lugar que você está indo Então, eu fiquei assim, bem sensível de deixar o Raoni no Brasil Mas é um pouco tempo, no fim das contas, ainda que seja uma viagem mais longa Eu volto e daqui a pouco dá certo Ai, estou com muita saudade dele já Eu estou na casa de dois amigos, que eu já fiquei outra vez Vocês já conhecem, o Alexandre e o Márcio A gente foi no parque de diversões ano passado, foi muito legal E hoje a gente vai fazer um passeio para um lugar chamado Katayama Que é uma cidade meio que tombada, eu diria, pela Unesco Que é bem tradicional, ainda é uma cidade bem antiga Parece bem bonito, eu nunca fui lá, mas eu acho que vai ser um passeio legal Vamos! Gente, nosso passeio deu um pouco errado Porque a gente chegou na cidade, só que tipo, o chão está todo de neve Daí é muito perigoso dirigir, então a gente vai voltar Mas eu estou muito feliz, porque eu nunca tinha visto neve E como vocês viram, eu vi bastante neve hoje, era realmente um sonho que eu tinha Só seria mais legal se o Raoni estivesse aqui Porque ele queria muito ver, mas eu sei que ele vai ver ainda Quem sabe ainda nessa temporada Ai, estou muito contente Hello, gente! Fim do passeio, quer dizer, na verdade Fim do dia, né, porque eu já estou de banho tomado Já estou de pijama, mas eu queria contar para vocês um pouquinho Sobre como foi a experiência Eu sei que para quem já viu neve, para quem é uma coisa normal Tipo, deve ser até besteira esse vídeo Mas é que é uma coisa que eu sempre sonhei em ver Assim, sempre, nunca tinha rolado E hoje rolou em grande estilo Porque tinha muita neve, como vocês puderam ver O lugar era muito bonito e eu gostei bastante Eu me surpreendi um pouco, porque muita gente falava Que eu não ia gostar tanto, porque era muito frio E era muito incômodo Mas eu não achei, assim, eu não achei que Aqui está bem frio, e eu não achei que nevando É muito mais frio do que está assim Então eu achei bem legal, eu achei, tipo, muito maneiro a experiência Eu espero que um dia eu possa passar férias inteiras em um lugar de neve Porque eu acho que eu ia gostar Ou se eu não gostasse, pelo menos, ia ser uma experiência a mais, né? Ah, e daí foi isso, gente No fim, o passeio que eu falei para vocês que a gente ia fazer para Takayama Deu errado, né? Porque quando a gente estava... A gente praticamente chegou na cidade, eu acho Só que daí começou a nevar, ficar muito forte E daí eu não estava com pneu de neve Então foi melhor a gente voltar Mas eu não sei Eu quero ir para Takayama ainda um dia Mas eu acho que, para mim, foi mais legal do que se eu tivesse ido para Takayama Porque eu queria muito ver a neve Então eu me diverti bastante Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Meus beijos e até a próxima Tchau! Tchau! Tchau!